Chama! Chama! Não dá teu mouse, chama! Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira Questão de Soberania Estamos ao vivo e ao vivo com mais um programa Setor Privado Mobilizado Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria das Empresas Privadas do Sindipetro RJ Cujo coordenador é o nosso professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz Valeu, cantar É, rapaz, é bom começar assim, né, rapaz? Participação especialíssima do nosso Antônio do Jeito Furtado, o homem que está sempre bem informado Saudações ruras E vai fazer a introdução hoje, é por conta dele A introdução hoje é por conta dele? Nossa senhora aí Preparou, apontou, atirou Mas não foi aquele que estava olhando lá Até porque eu sou a médica Companheiro Ivan, até super interessante esse posicionamento seu A medida que hoje nós tivemos uma reunião com os diretores lá Ou então representantes da Calmena E foi uma reunião assim até meio complicada, né? Até porque essa empresa já teve um contingente de mais ou menos 400 pessoas E hoje, de 350 a 400 pessoas E naquela época já se discutia a situação dessa empresa E por volta de um ou dois anos já se discutia a situação daquela empresa E hoje, de uma certa forma, para a nossa surpresa Mais de 300 companheiros e companheiras foram demitidas em função Que essa empresa não renovou seus contratos Inclusive até com a própria Petrobras E fica uma situação extremamente complicada Porque você vai discutir um acordo coletivo Onde a própria empresa está numa situação E pré-palimentar, se for o caso Não sei se essa é a expressão E como é que você vai fazer essa discussão? Infelizmente, tem esse tipo de possibilidade Inclusive da empresa vir a fechar Então é uma expectativa Lógico, evidente Que em momento algum A gente tem esse sentimento Sentimento nosso Em defesa não só da própria empresa Porque dependendo da empresa Você depende Defendendo o emprego E depende do emprego do companheiro E provavelmente estaremos já na semana que vem Fazendo uma discussão com esses trabalhadores A gente espera que a empresa tenha esse tipo de sensibilidade Que nos apresente uma proposta Para a gente poder discutir com os trabalhadores Mas dizer que é uma situação De uma certa forma até constrangedora Você vê como a empresa do porte da Calmento Que tem aí, tinha em torno de 400 trabalhadores E hoje está com 17 É complicado Mas isso não interpele na discussão Da pauta de reivindicação dos trabalhadores Que provavelmente estaremos fazendo no decorrer Ainda deste mês Vamos fazer o seguinte Nós sempre defendemos e lutamos Para a preservação do emprego Do lado, sempre do lado do trabalhador E lá em Angra dos Reis Nós temos lá uma subsede E sempre estamos lá presentes também Em Angra dos Reis E lá em Angra dos Reis Os trabalhadores têm nos procurado Moradores de Angra dos Reis Têm nos procurado para falar o seguinte Rapaz, a Petrobras está aqui presente A Afronap está aqui presente E nós queríamos muito que fossem contemplados Os moradores daqui da região Moradores que têm preparo Que estão aptos a exercerem E tem um companheiro nosso, o Leandro Ele está na linha Pronto para conversar conosco E transmitir também para a nossa categoria petroleira Os interesses lá dos trabalhadores de Angra Que estão angustiados por querem trabalhar E trabalhar em empresas que estão ligadas A Petrobras, no ramo do petróleo Leandro, dá o seu boa noite aí, Leandro E passa as suas preocupações para nós Boa noite, meu amigo Meus amigos, petroleiros do Brasil Nosso amigo, hoje eu estive representando a nossa cidade Angra dos Reis Aí pedindo apoio de vocês Porque a categoria petroleira Está abandonada, né Assim que lá, a Petrobras A Petrobras faz pouco caso Um trabalhador Que nossa cidade, por ser uma cidade de conta E não ter visualidade Como a Petrobras acha Que os gangrentes de Angra Não tem que ter oportunidade de trabalho Os jovens A liderança comunitária Se organizou E pediram para buscar Apoio com Com o sindicato Com vocês aí E os caras aí Para estar pedindo Fazendo o seu apelo Pedindo para a cidade Que a cidade fica sem preso Só entre pessoas Brigadas Que te queiram a Petrobras Sem partido Sem partidário A gente quer uma Uma Angra melhor A gente quer que o seu emprego Você conta lá Tem 15 15 funcionários Vamos botar assim 100% Nem 15% Nem 15% É de Angra Não dá oportunidade A parte social A parte ambiental Em si Você não vê investimentos A Petrobras Na cidade Ela agora Com essa catástica Que teve em 2013 Ela entrou com uma Conta partida lá De De Um pedacinho de 100 metros de asfalto E falou que investiu em Angra Isso é uma covardia Com a Angra dos Reis Eu vejo que A Petrobras Hoje não tem Não tem interesse De ver a cidade Desenvolver Mas ela tem uma Política de responsabilidade social Acho que a empresa Ela diz que Ela leva muito a sério Essa política de responsabilidade social Isso não está acontecendo Não está acontecendo em Angra? Não está acontecendo Não existe investimento Da Petrobras em Angra Não existe investimento Nenhum da Petrobras em Angra A Petrobras Ela não enxerga a Angra Como Uma cidade Que tem que ter Os seus investimentos Você não vê A Petrobras Presente na comunidade Nenhuma Em si Ela tem sim Ela tem sim Tem pessoas Partidárias Que tomaram conta Da Petrobras Mas aí Mas a empresa Não pode ficar na mão De partido Não pode ter interesse Partidário De eleger Algum X ou Y Candidato Ela tem Trabalhado O papel dela Trabalhado Não é eleger ninguém Não é verdade? Não E ela ainda A qualquer pedido Que a sociedade Vai lá pedir um apoio Alguma coisa Ela pode Não é obrigação De ela ajudar Nada a cidade Isso se dói A cidade Faz o clamor De pedir ajuda Hoje Três casos Às quatro horas da manhã Para estar se encontrando Com vocês Em si Porque ontem Teve uma reunião Muito tensa Na comunidade Na comunidade De lá Os presidentes São 146 Presidentes De associação 146 Associações De moradores É isso? Isso Muito revoltado Com a Petrobras Que é isso? A Petrobras E ela Ela Todo sofrício Ela Ela não responde Não diz que sim Não diz que não E Não 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 quer nem atender Um Representante Popular Na porta Falou que Ela só atende Só ao escalão Não Só se vim de Brasília Só se vim do governo Do governo estadual E A liderança comunitária Ele fez virar as costas Não Aí é complicado Olha só O problema todo Leandro Que o tempo de rádio Sabe o que me Que deixa uma População triste Na nossa cidade Você olhar o jornal Da comunidade Os jovens A empresa hoje Que ficha mais Em Angra do Rei Que chama-se O Tráfico O que? A gente fala assim O que? O que está fichando Mais que a Petrobras O tráfico? Ela Leva a vida Dos nossos jovens Os jovens Estão se entregando Às drogas Porque não tem Uma parte social Da empresa Rapaz Isso aí é uma Isso aí é uma coisa Muito séria Que você está falando Rapaz Coisa muito séria Realmente a empresa Vai ter que ter Um olhar mais Quer dizer A gente não está falando Que a Petrobras Seja uma agência De emprego Não é isso Que a gente está falando Não é? Mas nós vamos falar Nosso entendimento É o seguinte Quando ela precisar De mão de obra Quando ela precisar De mão de obra Então Ela poderia Consultar A mão de obra local Para tentar Priorizar A mão de obra local Para acabar Dar mais uma oportunidade A ideia é essa Gerar oportunidade De trabalhador local Não é isso? Isso Você me Eu queria Que o nosso amigo Presidente Que representou O rei O rei O rei O rei O rei Pudesse sentar E conversar Com a liderança Comunitária Vamos fazer esse pleito Para ajudar a população A necessidade De emprego Os petroleiros Estão sofrendo Muito Muito sofrendo Perseguidos Porque tem que Sentar no colo deles Tem que ser o que eles querem Os petroleiros Na cidade Estão sendo Espredidos Igual laranja Quando vai fazer isso Entendeu? Caramba Olha só Leandro Olha só Não vamos considerar o seguinte Tempo de rádio Realmente complicado Porque o nosso programa Tem muita coisa Para falar aqui no ar E aí não dá tempo De dedicar só a você Está certo? Está registrado Não é exportado? Está registrado aqui O clamor Dos trabalhadores de Angra Nós vamos encaminhar A solicitação de reuniões Com a representância Da empresa E vamos ver O que pode ser feito Porque realmente Eu acho que há Essa possibilidade Sabe o que eu vou Eu vou deixar bem claro O que você já avisou A cidade Vai dar um outro rumo Essa Qualquer momento Ou Carnaval Ou Copa do Mundo Deve parar Por causa da injustiça Que a Catobras Está fazendo Na cidade Entendeu? É, rapaz A cidade vai parar Não, não Olha só Vamos pedir um pouquinho De calma aí Buscar entendimento Tentar conversar Porque a gente Precisa conversar A ideia Em princípio É essa Abri o leque Para conversar É Abrir Buscar entendimento A ideia Em princípio A ideia É exatamente essa Gente aqui Nós Do programa Eu Furtado Candal Castelinho Vitor Nós aqui Do sindicato Nós Nós nos comprometemos A buscar um entendimento E buscar essas lideranças comunitárias Para fazer uma reunião E vamos ver Até onde a Catobras pode ajudar Tá certo? Vamos contar com essa boa vontade Está ok, Bruno Leandro? Estou ok Eu agradeço pela oportunidade De estar Representando a minha cidade Falando da minha cidade A necessidade Que os petroleiros da minha cidade Estão passando Muitos são desempregados Entendeu? Agradeço ao sindicato Agradeço a vocês Pela oportunidade Que Deus abençoe O trabalho de vocês Que juntos somos forte Uma dorinha só Vai verão Tá certo E nós estamos aqui Como o Furtado sempre fala Nosso microfone Está sempre aberto Para os trabalhadores Entendeu? Para a classe trabalhadora Tá ok, Leandro? Ok Bom descanso Para você Boa noite Boa noite Então, Furtado Aí, o senhor comentário É, realmente é complicado Eu tenho que ser companheiro aí É necessário que a Petrobras Reveja seus posicionamentos Lógico e evidente Que a gente não está aqui Para defender uma Petrobras Filantrópica Nada disso não O que a gente está aqui É questionando uma Petrobras Que ela exerça O que ela está aqui Ela foi destinada a ser Uma grande empresa Não uma empresa grande só E para que Atenda a necessidade Essa denúncia Desses companheiros aí Extremamente Extremamente grave Inclusive Não só essa denúncia A gente lê nos jornais Que a gente acompanha Esse tipo de situação Extremamente complicado E como muito bem Falou o companheiro Ivan A gente vai Além de participar A gente vai ver Onde é que está Realmente A verdade De todos os quadros Para que a gente possa Trabalhar em cima disso aí Lógico Evidente Então voltando ao nosso trabalho A nossa pauta de hoje Foi a reunião Com a Calmena Que nós tivemos hoje Às 15 horas Aqui na Presidente Vargas A quinta-feira Então Nós teremos uma reunião Com os trabalhadores Da Chevron Na quinta-feira E na nossa pauta E na nossa pauta Está marcada Esses 50 anos Novos anos Então Então É Partir para um mundo novo Mundo novo Não é Não se ficar É Se fazer uma revisão Se fazer uma releitura No passado Tão recente De meio século E ver E avaliar Tudo que nós passamos E nós Não repetirmos mais Os exemplos Nefastos De assassinar Autoridades De bombas Ficarem Explodindo em colos De ninguém Então É tentar Fazer com que O país Saia Saia da visão Colonialista Que os estadunidenses Vêm impondo Ao nosso país Ao longo de anos E mais Há 514 anos Que nós Continuamos Colônia Então A ideia É fazer com que Nesses 50 anos Nós passamos Uma reflexão Porque O golpe de 64 Na realidade Ele Nós traduzimos Ele Como uma drástica Mas uma drástica Interrupção Em todo Um processo Social De crescimento Da própria Democracia Brasileira Que vinha Né Num crescente Discutindo Problemas sérios Já naquela época João Moulin Esteve na China Você lembra disso aí? É a visão dele Do que Viria a ser Uma China Mas aí A preocupação Da extrema direita Que o ocidental Só via Que estava A possibilidade De se implantar Com o Nimes Só viam assim É comunista É comunista Vai comer criancinha Vai estatizar tudo E só viam isso Mas não Hoje A própria economia chinesa Hoje é vista Como uma economia De mercado Então Quer dizer O mundo Tem uma tendência Tem um caminho E quem enxerga Esse caminho E não reza Na cartilha Dos caras Que detêm o poder Aí Sofrem golpes E como foram Como foi O nosso caso Aqui do golpe militar Nós vamos sempre Pegar uma janela Até 30 de março Lembrando Esse período Esse período Nefaste Que passou o Brasil Não foi assim É Inclusive Foi uma noite Que durou 21 anos É extremamente complicado Onde todos os direitos Dos trabalhadores Ou então Da própria sociedade Foram suprimidos Tivemos aí Colegas Que até hoje Nunca mais Apareceram E uma coisa Que nos marcou Bastante Bastante Que a gente Quero que isso Jamais volte A se repetir Agora companheiro Ivan Tem uma coisa aqui Que Hoje Hoje Na discussão Na discussão Não Ali naquele papo Na realidade Com o simples papo Que nós tivemos Com a Calmeno Com a Calmeno Queremos dizer Que nós Abrimos também Esses nossos Meios de comunicação Para a direção Convidamos O diretor O presidente O diretor Quem seja O responsável Para que venha aqui Nos dê A informação Por que atravessa Essa situação Da Calmeno Que está em prevalência A gente quer Conversar com isso Agora Com referência Aos companheiros Da Chevron A gente Tem um ponto de vista Aqui Que a gente sempre fala Já falamos Na vez passada Que esse disco De que a situação Está ruim Esse disco Precisa ser mudado Porque toda vez Que a gente faz A discussão Da falta de reivindicação Dos trabalhadores É aquela mesma Conversa Que está ruim Que está ruim Que está ruim E que não se avança Nada E é preciso Que a empresa Entenda Você mesmo Tem uma expressão Até interessante Que não se repõe Pedro Já se perdeu Aquilo que Passou o drone Não se repõe Pedro Só está Se colocando Um índice Que não corrige nada Porque já foi Já perdeu Já perdeu tudo Não está corrigindo nada Então É preciso que a empresa Também tenha Esse tipo de sensibilidade Para que os trabalhadores Não sejam Todavia Perjudicados Em cima Daquilo que Porque está Em uma situação Ruim Agora outro comentário Que é aí Que nós queremos Também chamar O nosso grande Companheiro Bernardo Nosso Ouvinte Você é sua filha Sua família Isso é muito bizarro E dizer que amanhã Esperamos contar Com a sua presença Em frente da repinaria E também Alertar o amigo Que hoje Não houve audiência Com o ministro Luiz Pux Está aqui Nas nossas notícias Nas nossas notícias Aqui A gente lamenta Profundamente Parece Que eles estão Tentando aí Uma Estão tentando Uma fórmula Ou então Uma possibilidade De um acordo Pelo menos Foi o que nós Entendemos Entre o governo E a própria repinaria E essa audiência Que foi marcada Que estava sendo marcada Para hoje Foi transmitida Para cinco dias É que era Ação cível Ordinária 2.248 DF Isso E não aconteceu E a gente Seria hoje Dezoito horas Seria hoje Nos Fux Estaria Estaria correndo agora Lógico evidente Infelizmente Não aconteceu E a gente espera Que isso não demore Muito É importante citar Que o autor É a refina De Manguís E réu É o Estado De Janeiro E a União Isso Interessante Isso Parece que Segunda informação Parece que Eles estão Tentando Alinhavar Em um acordo Vamos ver O que vai dar Isso aí Nesses acordos Nós não abrimos mão De contemplar O trabalhador Isso aí É isso aí Que eles esquecem Eles esquecem Eles podem esquecer Mas nós não esquecemos Estamos todas as Quarta-feiras lá Questionando isso aí É Na nossa página Na nossa janela Hoje Notícias Nós falamos sobre Manguinhos O Comperge Hoje Está sendo noticiado O Comperge O Comperge Hoje Já está custando O dobro Ele está Custando O dobro Do que foi previsto E ele acumula Problemas Em cima De problemas Isso aí É algo assim Que nos dá Não está trazendo Muita preocupação Uma das obras Mais caras Do programa De aceleração Do crescimento PAC O complexo petroquímico Do Rio de Janeiro Comperge Em construção Com a Petrobras Foi palco De um confronto Recente De trabalhadores Que acabou Na semana passada Com dois operários Baleados E uma caminhonete Incendiada O conflito Foi o último Exódio De uma série De problemas Sofridos Pelo Comperge Ele foi projetado Em 2006 Olha só Ele foi projetado Com 6 bilhões E 500 milhões De dólares Né Ele foi projetado Com isso E hoje Ele já está Custando Hoje 13 bilhões E meio Olha só Ele foi projetado Com 6 bilhões E meio E hoje Ainda não está pronto E está custando Hoje É O programa Em agosto 2016 Por 13 bilhões E são 32 bilhões De reais Né Foi o fechamento Aqui De sexta-feira O valor Compreende apenas Uma refinaria São 165 mil Barris por dia A menor Inclusive A menor De um total De duas previstas Ela produzirá Inclusive combustíveis E é uma das esperanças Da Petrobras Para reduzir Importações Que chegam a cifras Bilionárias Por mês E castigam As ações Da Petrobras Né Então É fundamental Fundamental Que todos Tenham consciência Que o Comperge Já está indo Para o dobro Do que foi projetado Agora companheiro Antes que eu ventei Eu interromper você Mas já interrompendo O referência Essa vai cifra Alguma novidade Alguma novidade Uma referência Vai cifra É Infelizmente Não Infelizmente Não Não há Realmente Não há Novidades Infelizmente Infelizmente Não há Novidades Né Agora Nós O nosso papel Aqui É exatamente O de Alertar Acompanheirada Como Nossas efemérides Hoje Tem alguns Destaques Importantes No caso Do Heleno Freitas De 1920 1931 Nasce de sorte Centro de sorte Não vamos poder comentar Nada que já está Em cima da hora Né Dia 15 Também O Ratinho Também É o apresentador De TV Dia 15 Que dá aniversário E o Bebeto Bebeto Nasceu dia 16 De fevereiro De 64 Né Dia 17 Tem Armando Batista Adriano Grande jogador de futebol Grande imperador Que está voltando aí As arenas Meio pesadinho Meio pesadinho Ainda né Voltando aí as arenas Dia 17 de fevereiro Também fez aniversário Peninha Rapaz Gosto muito De ouvir Peninha E tem mais gente lá Cristiano Torone Dia 18 Hoje Dia 18 Cristiano Torone E tem um aniversariante Furtado Que nasceu No dia 10 de fevereiro Olha Olha o ano Voltado Que ano foi Que esse cidadão Nasceu Voltado Fala pra gente Aí Você sabe Que ano Que ele nasceu De que ano Que foi Voltado Fala aí 1931 1931 E essa voz Continua maravilhosa Não Você conhece Quando o Besson Nasceu Lá no bar Do companheiro Roberto Ele é de Líderói Do Fonseca Olha aí Claro que você vê Conceição Conceição Eu não lembro muito bem Que o morro Vivia no morro a sonhar Que o morro não ter Foi então Que lá em cima Apareceu Nossa pequena E sincera Homenagem Há um ícone Da música popular Brasileira É isso É verdade E no nosso Nós Pode deixar até No fundo A gente Diz que nós Criemos também Uma janela Aqui Onde Há notícias Mais recentes Nos jornais E aí No jornal de hoje Falando do Arruda Que foi condenado Lá no Tribunal de Justiça Do Distrito Federal O ex-governador Do Distrito Federal O José Roberto Arruda Foi condenado A noite de ontem Apagamento de multa Perda dos direitos políticos E proibição De firmar contratos Com o poder público Por improbidade administrativa Todo dia Isso é bandido Isso devia estar em cana Todo dia Tem esse tipo de notícia Né rapaz Segundo lá O tribunal O desvio lá De nove milhões De reais De acordo com A sentença do juiz Da primeira vara De fazenda Pública do Distrito Federal Isso é Todo dia tem Então Arruda Esdem Triste Aí aqui se fala Também Uma barbárie E preconceito O Distrito Federal Também registrou Em menos de 24 horas E em menos de 24 horas Três casos Brutais De violência Lá em Sobradinho Vocês por acaso Já tiveram em Sobradinho? Sobradinho É um lugar tão bacana Lá em Brasília Lá de Sobradinho Lá de cima O senhor É assim Aí você vai entender Por que é plano piloto Lá de Sobradinho Você vai do alto Você vê em Brasília O desenho de um avião Eu morei em Sobradinho Em 77 Você vê o plano piloto Você vê o avião direitinho Lá Arrasa norte E tem um detalhe Você descendo para a cidade No finalzinho da tarde Que é o caído do sol A impressão que dá Que é uma cidade de deserto Quer dizer Na época Não está tão povoado Como está agora Mas é uma coisa bonita E Sobradinho É uma cidade muito bonita Não sei como está agora Na época que eu morei Ela era uma cidade Piloto Dormitório Bastante Aprazível É, mas todo dia tem vítima Toda é violência Sobradinho está preocupante Muito preocupante E aí Vai ficar Compa Erivan Vou guardar rápido aqui Eu queria dar uma notícia aqui Que dia 15 O aniversário Seja o aniversário Talvez de um grande homem Não só com o professor Mas com o atleta Chamado Oscar Smith Esse cara Ele Hoje 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 Ele dá um grande exemplo Ele está com problema de doença Mas é um cara que Está sempre aí Sempre sorridente Sempre foi Passa sempre a gente Aquela expectativa Que o ser humano Ainda é ser humano E esse senhor Merece todos nós Então parabéns A Oscar Smith Então está bom Então eu já Me despeço aqui Deixando um grande abraço Para a companheirada E o portado também Para fazer as suas despedidas Saudações Jumbras Tricolores Sendo assim Estamos encerrando Mais um programa Setor privado Mobilizado Aqui na Rádio Petroleira Questão de soberania Solato Candal Apoio técnico Castelinho DJ Estaremos de volta Na próxima terça-feira A partir das 19h30 Aqui música Informação E prestação de serviços Pela sua audiência Muito obrigado E até o próximo programa Até lá Rádio Petroleira A voz do Sindipetro RJ Apresentou Programa Setor privado Mobilizado Você deve rezar Pelo bem Do patrão Esquecer Que está Se empregado Vem cá Olha só Vamos deixar cartão No plan Vem cá